E se você tá procurando games, acessórios, informática e muito mais, dá uma olhada nas ofertas sensacionais que eu trouxe aqui pra vocês, clicando no link da Amazon, que tá aqui na descrição do vídeo. E aí Rednerd, tudo tranquilo? Sejam todos muito bem-vindos ao canal, eu sou o Lobato. Rednerd, se liga nesse vídeo que é a sexta parte dos jogos crossplay multi-plataforma pra você jogar com os seus amigos. Abrindo a nossa lista de hoje em grande estilo, esse é o Destiny 2. Sendo um game futurista de tiro em primeira pessoa, criado pela Bung e publicado pela Activision em 2017, esse com certeza é um game muito apreciado pelos fãs. Rednerd, eu realmente sou fã desse game, desde o primeiro que foi lançado lá em 2014, inicialmente pro Playstation 3, mas que acabou ganhando uma versão bem melhorada depois pro Playstation 4. A história do Destiny 2 é a continuação direta do primeiro game, e se passa em um mundo fictício que representa o futuro da humanidade. Sendo multiplayer online e gratuito, com muitos elementos de RPG como upgrades de armas e armaduras, o modo crossplay desse jogo, que foi muito aguardado pelos fãs da franquia, atualmente tá disponível entre o Playstation 4, o Playstation 5, o Xbox One, o Xbox Series X e S e o PC. E os requisitos mínimos pra você jogar o Destiny 2 no seu computador, são esses que estão aparecendo aqui na tela. Esse é o Eevee Valkyrie. Rednerd, essa é a primeira vez aqui no canal que eu falo de um jogo que é focado no Playstation VR ou no Oculus Rift, pois o Eevee Valkyrie é um game que foi justamente feito pra ser com eles. Lançado em 2016 pela CCP Games, o Eevee Valkyrie é um jogo de tiro em primeira pessoa futurista, que te coloca no comando de um piloto imortal de naves espaciais. Ele é focado no multiplayer online, onde você se junta com grupos de até 16 jogadores separados em times, que tem que se enfrentar e sim, claro, vence o último a ficar vivo. Já o modo crossplay do Eevee Valkyrie, funciona entre o Playstation 4 e o PC, e os requisitos mínimos pra você jogar ele no seu computador, são esses que estão aparecendo aqui na tela. E se você tá afim de fazer parte da família Rednerd, se inscreve no canal se não for inscrito ainda, e já deixa aquele like clicando no botãozinho do gostei, que ajuda bastante a gente aqui, porque esse aqui é o Star Trek Bridged Creel. Continuando nessa pegada futurista de naves espaciais, esse game ele pode ser jogado com ou sem, o Oculus Rift no PC e o VR no Playstation, beleza? Te dando assim uma opção muito legal. E o Star Trek Bridged Creel foi lançado pela Ubisoft, e coloca você e seus amigos como oficiais da federação na ponte de uma das naves estelares, onde cada ação e decisão tomada em conjunto determina o destino da sua nave e da sua tripulação, basicamente como acontece no universo dos filmes dos jogos da série Star Trek. E aqui nesse game, a sua missão é explorar um setor desconhecido de espaço, para localizar um novo mundo para ser colonizado, onde você vai ter que enfrentar várias adversidades, inclusive Klingons, que nessa parte da história, ainda são inimigos da federação. E o modo crossplay do Star Trek Bridged Creel, está disponível para os jogadores do Playstation 4 e do PC, e as configurações mínimas para você jogar ele no seu computador, são essas que estão aparecendo aqui na tela. Agora vindo para o mundo dos games de corrida, esse é o Mantis Burning Racing. Lançado pela Wufu Studios em 2016, esse game é perfeito para os apaixonados por velocidade, pois esse é um jogo de corrida com visão isométrica, com um ritmo acelerado e bem competitivo. Ednerd, para mim esse game até que ele é bem divertido, ainda mais se você for jogar com seus amigos, pois aqui você pode jogar em partidas locais com tela dividida para 4 jogadores, ou no modo online com até 8 players ao mesmo tempo. E o modo crossplay desse game funciona de modo parcial entre o Playstation 4 e o PC, ou entre o Xbox One, o Nintendo Switch e o PC. E os requisitos mínimos para você jogar ele no seu computador, são esses que estão aparecendo aqui na tela. NBA 2K Playgrounds 2 Desenvolvido pela Cyber Interactive e lançado em março de 2021, esse é um game com times da NBA com uma pegada totalmente arcade, que leva o basquete de rua a um novo patamar. Com vários jogadores da NBA disponível para você escolher, o NBA 2K Playgrounds 2 tem partidas online para até 4 jogadores se enfrentarem em competições de 3 pontos, além de muitas quadras, partidas personalizadas e várias outras opções. E o modo crossplay desse game está disponível entre o Xbox One, o Nintendo Switch e o PC. E os requisitos mínimos para você jogar ele no seu computador, são esses que estão aparecendo aqui na tela. Power Rangers Battle for the Grid é um game de luta bem ao estilo Street Fighter, só que com personagens da franquia Power Rangers. Lançado pela produtora Anyway em 2019, nesse game você pode escolher um dos muitos personagens jogáveis e se divertir com seus amigos. Com gráficos bem legais e uma jogabilidade muito boa, esse game traz o modo crossplay para os jogadores de Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, Nintendo Switch e PC. E os requisitos mínimos para você jogar ele no seu computador, são esses que estão aparecendo aqui na tela. Publicado pela Chucklefish Games em 2019, o Wargroove é um jogo de tática e estratégia por turnos, no qual os jogadores tem diversos mapas para explorar. Nesse game você pode escolher um dos comandantes, sendo que cada um deles tem a sua própria campanha, com habilidades e personalidades exclusivas. E você pode jogar Wargroove tanto no modo multijogador local ou no modo online, com a vantagem do modo crossplay, que está disponível entre os jogadores do Xbox One, do Nintendo Switch e do PC. E os requisitos mínimos para você jogar Wargroove no seu computador, são esses que estão aparecendo aqui na tela. Riptide GP Renegade é um game futurista de corrida de jet skis, que foi lançado pela Vector Unit em 2016. Nesse game você controla um corredor que é foragido e procurado pela polícia da liga Riptide GP, e é forçado a correr ilegalmente pelos caminhos aquáticos da cidade, com ruínas inundadas e fábricas sinistras. Ednerd, eu sou suspeito para falar de Riptide GP Renegade, beleza? Pois eu sou extremamente fã desse jogo, e com certeza me divirto muito jogando ele. E se você também quiser jogar o Riptide GP Renegade, você tem as opções de jogar ele no Playstation 4, no Xbox One, no Nintendo Switch e no PC. Mas o modo crossplay dele funciona de modo parcial entre o Xbox One e o PC, ou entre o Nintendo Switch e o PC. Mas é bom ressaltar aqui que o Playstation 4 não tem o modo crossplay, beleza? E os requisitos mínimos para você jogar o Riptide GP Renegade no seu computador, são esses que estão aparecendo aqui na tela. Hover é uma espécie de RPG de mundo aberto futurista, que tem uma jogabilidade muito fluida, que envolve movimentos precisos de parkour. Esse game se passa em uma cidade altamente tecnológica, chamada Hover City, que fica em um planeta bem distante, onde você está no comando de um time de jovens rebeldes, que lutam contra as novas leis da cidade, impostas pelo grande administrador que oprime aquele lugar. E o modo crossplay do Hover funciona de forma parcial entre o Playstation 4 e o PC, ou entre o Xbox One, o Nintendo Switch e o PC. E os requisitos mínimos para você jogar esse game no seu computador, são esses que estão aparecendo aqui na tela. Fechando a nossa lista de jogos crossplay de hoje, esse é o Dragon Quest Builders 2. Esse é um RPG de estilo sandbox de construção, bastante aclamado pela crítica, que faz parte da série Dragon Quest e que foi lançado em 2018 pela Square Enix. Esse game oferece uma experiência nova, com novos personagens, um mundo bem grande com inúmeras possibilidades de construção e uma história bastante interessante, que vem agradando a todos os seus fãs e aos novos jogadores. Pois aqui no Dragon Quest Builders 2, você pode personalizar o seu personagem para participar de uma aventura solo ou em partidas online, junto com muitos outros jogadores. E o modo crossplay desse game está disponível de forma parcial entre o Playstation 4 e o Nintendo Switch. Mas o Dragon Quest Builders 2 também está disponível para quem joga no computador, porém os jogadores de PC não tem o modo crossplay. E os requisitos mínimos para você jogar esse game no seu computador, são esses que estão aparecendo aqui na tela. E se você curte o canal de curiosidades, clica nesse link aqui e se liga no canal do Curioso Yuri. Esse canal é muito top, Rednerd. Com certeza vale muito a pena você conhecer. Se inscreve lá e dá uma maratonada nos vídeos, beleza? E se você curtiu esse vídeo, gosta desse tipo de conteúdo, dá uma força para a gente aqui. Segue as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Se inscreve no canal se não for inscrito. Clica no sininho para não perder nenhum vídeo. Deixa seu like clicando aqui no botãozinho do gostei. Também comente e compartilhe esse vídeo. Valeu Rednerds, até a próxima. Fui. Tchau, tchau.